Cada pane tem um momento em que o coração só sabe duvidar A frustração cá dentro a crescer e faz-nos querer gritar Mas se deres o primeiro passo, logo o outro vai aparecer Conseguirás andar e correr E vou a ter estratosfera O teu melhor tens de dar, para no teste passar A tudo aquilo que puderes dar Vemos o que irás ganhar, só tens de começar E o apetito terás que dar Por vezes pensamos em desistir Pensamos que não dá mais Mas se lutas com todo o teu poder Verás que nada vai correr mal Sempre tiveste isso em ti Cada pane tem um momento em que o coração só sabe duvidar Mas se deres o melhor que há em ti, tudo irá correr bem Não posso pensar em perder Tenho de me manter focado Consigo andar e correr E voar Sozinho eu venci Sozinho tu venceste Sozinho eu venci 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 Obrigado.